Contra chamas e lutas exigentes, Sobre o nobre, alquilúrio, perna. Dois soldados do fogo valentes, É na paz a sagrada lição. E se indirem oferir sangue em batalha, Deixando ao viver de bandeira, Nossos peitos são velha muralha, Com caudais da agressão estrangeira. E são o mundo devemos dar conta, Vida alheia, riqueza e salvar. E na guerra, punindo uma fruta, Com valor pela pátria lutar. Aure e vulvo, clarão gigantesco, Lavaredas flamejam no ar. Num incêndio ou horoso, um tantesco, A cidade parece queimar. Mas não temem da morte os bombeiros, Quando voa, calar meu sinal. Ordemando ou voarem ligeiros, A vencer o vulcão infernal. E são o mundo devemos apontar, Vida alheia, riqueza e salvar. E na guerra, punindo uma fruta, Com valor pela pátria lutar. E já luta os heróis a viventa, Inflamando em seu peito o valor. Para frente, que porta atormenta, Dura marcha onde só isolou. Nem um passo daremos atrás, Repelindo inimigos canhões. Voluntários da morte e da paz, São na guerra indomáveis leões. E são o mundo devemos dar conta, Vida alheia, riqueza e salvar. E na guerra, punindo uma fruta, Com valor pela pátria lutar.